Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tomo junto, ouve essa que essa aí é foda Murila Azevedo, manda pra elas Se falou em resenha reservada, chama o cara Mas chama o cara certo, que se chama Murila Azevedo Quando eu fiz o convite, na hora ela topou Uma olhou pra outra e falou, claro que eu vou O táxi vai te buscar, vou preparar nas bebidas Essa resenha vai ser a melhor de nossas vidas Olha só o que o Murila Azevedo fez pra elas Foi eu e do Armina pra uma resenha reservada Optaria, ô cachorrada Optaria, ô cachorrada Foi eu e do Armina pra uma resenha reservada Optaria, ô cachorrada Optaria, ô cachorrada É o Murila Azevedo que é safadão de verdade Ai, 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 mamou no beco e deu na loja Ai, 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 mamou no beco e deu na loja É o Murila Azevedo que é safadão de verdade Eu sou trem louco no dia, brabo na madrugada Desce o Jack de Mel pra começar a sucessar Ela se coloca, Murila Azevedo Sabe por quê? Viva a putaria, bandida de favela Taca bala nela Taca bala nela Sabota e deixa doidona pra comer a buceta dela Sabe que mais tarde é aquilo, né bandida Quando eu fiz o convite na hora ela topou Uma olhou pra outra e falou claro que eu vou O táxi vai te buscar, vou preparar na mequeta Essa resenha vai ser a melhor de nossas vidas Olha só o que o Murila Azevedo fez pra elas Foi eu e do Armina pra uma resenha reservada Ô putaria, ô cachorrada Ô putaria, ô cachorrada Ô putaria, ô cachorrada Ô Murila Azevedo que é safadão de verdade Ai, 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 mamou no beco e deu na loja Ai, 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 mamou no beco e deu na loja Que é o Murila Azevedo que é safadão de verdade Eu sou trem louco no dia, brabo na madrugada Desce o Jack de Mel pra começar a sucessar Ela se coloca, Murila Azevedo Sabe por quê? Viva a putaria, bandida de favela Taca a bala nela, taca a bala nela Sabota e deixa a doidona pra comer a buceta dela Taca a bala nela, taca a bala nela Sabota e deixa a doidona pra comer a buceta dela Sabe que mais tarde é aquilo, né bandida? Taca a bala nela, 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 taca a bala